entre o melhor da Europa e o melhor da América do Sul. O Once Caldas, campeão da Libertadores, queria ser o primeiro colombiano a conquistar o mundo. O time de Manisales treinou duas semanas no Japão. Já o Porto, campeão da UEFA Champions League, chegou em Yokohama apenas três dias antes da decisão. Tudo pronto para a 25ª e última edição da Copa Toyota. Cariça aberto! Cariça aberto! A disputa entre sul-americanos e europeus começou bem antes, em 1960, com jogos de ida e volta. Na década de 70, cinco campeões europeus se recusaram a participar, preocupados com a violência nos jogos na América do Sul. Uma sede neutra passou a ser a solução. E quando os japoneses da Toyota ofereceram 250 mil dólares para cada time, a cidade de Tóquio ganhou o direito de abrigar o evento em 1980. Uma oportunidade única para os nipônicos acompanharem de perto astros mundiais, como o Zico, campeão em 81 pelo Flamengo, após vencer o Liverpool. O Liverpool não conhecia o Flamengo como o Flamengo conhecia o Liverpool. Então, quando eles acordaram, já estava 3 a 0. Uma grande recordação que eu tenho. E eu acho que a minha intimidade com o Japão começou a partir dali. Momentos marcantes. Em 85, este gol de Michel Platini, da Juventus, foi anulado. Até hoje, ninguém sabe por quê. Por sorte, os italianos acabaram com a taça. Em 87, Porto e Penharol tiveram de se enfrentar em condições climáticas terríveis, já que não havia possibilidade de adiamento. Era jogar ou abandonar. Então jogaram. Times brasileiros e argentinos participaram do evento 16 vezes. O Milan da Itália é o recordista com 5 presenças. Em 5 participações, clubes ingleses só conseguiram marcar um golzinho, anotado por um irlandês. Para os europeus, o evento tornou-se estratégia de marketing no mercado asiático. De volta a 2004 e a última Copa Toyota. Talvez fosse mesmo a hora de acabar. 45 mil pessoas foram ao estádio, um dos piores públicos. A audiência da TV japonesa não chegou a metade de dois anos antes, quando o poderoso Real Madrid esteve em campo. Testemunhados por duas estrelas do evento nos anos 80, Porto e Onsicaudas fracassaram na tentativa do gol. Embora a Penny Macarte tenha balançado as redes, um impedimento polêmico. O Onsicaudas, como sempre, se defendeu bem e contou com muita sorte neste lance no primeiro tempo. Mas foi deste jeito que os colombianos conquistaram a Libertadores. Uma defesa forte e um goleiro heróico, o folclórico Enal, agora no Santos. Após 120 minutos de 0 a 0, a decisão acabou nos pênaltis. 15 cobranças e nenhuma defesa. Os colombianos converteram as quatro primeiras e colocaram pressão sobre Maniche. O meia sucumbiu. O primeiro título para a Colônia estava nos pés do argentino Jonathan Fabro. Mas... E a situação piorou para o Onsicaudas. Nas cobranças alternadas, Edwin Garcia também errou e abriu uma chance para Pedro Emanuel. O português não perdoou. A vitória do Porto desempatou a estatística da Copa Toyota. 13 títulos para a Europa e 12 para a América do Sul. Uma sensação única. Uma sensação que é difícil de escrever. A alegria que sentimos e estou bastante contente por isso. A ver, é isso porque... É isso porque... Obrigado.